Música Ok, muito boa tarde a todos. O meu nome é Salim Valimamado, sou professor na Universidade Católica de Angola e co-fundador do Global Strategic Platform, onde está integrado o Africa Sessions. O Africa Sessions são ciclos de conferências online que têm por objetivo promover o debate sobre os principais assuntos do continente africano. O continente africano tem tido muitos desafios ao nível da segurança e na sua arquitetura da defesa, desde os conflitos internos, migração em massa, pirataria no mar, ataques cibernéticos, entre outros, com o destaque recentemente da pandemia de Covid, consideramos que é um tema importante para analisar e para destacar e para discutir. Consideramos também importante analisar as cooperações entre as organizações mundiais e regionais para enfrentar os desafios do continente africano. O tema de hoje, que terá cerca de 90 minutos, é sobre a cooperação da defesa na CPLP, principais desafios e oportunidades no Atlântico Sul. No debate de sessão de hoje, teremos convidados e ilustres especialistas em matéria de segurança e defesa. Antes da apresentação do moderador, gostaria de aproveitar para agradecer aos nossos parceiros, nomeadamente a California State University, Estados Unidos, a Fundação Milano BCP, em Portugal, bem como, para a sessão de hoje, o Centro de Análise Estratégica da CPLP, em Moçambique, e os nossos media partners, Jornal da Angola, Jornal da Economia do Mar e a Revista da Marinha, ambas editadas em Portugal. Como moderador, teremos o prestigiado comandante de mar e guerra, Francisco Evandro Rodrigues Camelo. O comandante Francisco Evandro Rodrigues Camelo é oficial da Marinha do Brasil, com o posto de capitão de mar e guerra. Formou-se na Escola Naval em 1994. Exerceu diversas funções na carreira, dentre as quais se destacam encarregado de navegação, em 2014, do navio Escola Brasil e oficial de ligação com os adidos navais estrangeiros, Holanda, em 2017 e 2018. Foi também comandante de navio Patrulha Pampeiro, comandante de navio Hidroacionográfico Taurus e encarregado de Serviço de Sinalização Náutica do Leste, SSN2. Em 2020, foi agraciado com a medalha da Ordem de Mérito Naval, Grau de Cavaleiro. Atualmente, é o diretor de Centro de Análise Estratégica da CPLP. Comandante Evandro, passo-lhe a palavra para moderar este debate e apresentar os painistas. Muito obrigado. Muito obrigado, excelentíssimo senhor professor Salim. Saudações aqui da sua terra, de Moçambique. Muito obrigado pelas boas-vindas e a introdução feita para este webinar. Agradeço o convite para participar desta importante sessão. Aproveito para saudar e agradecer a todos que prestigiam este evento. Desde a primeira reunião de ministros de Defesa Nacional, que ocorreu em 1998, a cooperação no domínio da defesa da CPLP tem tido um desenvolvimento considerado exemplar. Podemos citar, desde então, alguns pontos importantes, como o início das reuniões de chefes de Estado-Maior, os exercícios felinos, a inauguração do CAI, simpósio das marinhas, protocolo de cooperação do domínio da defesa, a estratégia para os oceanos, a identidade da CPLP no domínio da defesa, o colégio da defesa e o conceito do triângulo estratégico da CPLP, entre outros. Sendo a África a espinha dorsal do triângulo estratégico da CPLP, onde estão seis dos seus nove Estados-membros, surge como um grande desafio para a evolução da cooperação de defesa, a materialização de um maior envolvimento e dinamismo na África e, concretamente, no Atlântico Sul. Mas com que propósitos? Responder às necessidades dos Estados-membros e demonstrar uma maior vitalidade, operacionalidade e maior comprometimento com os valores e estratégias desenhadas para a cooperação na comunidade, principalmente a segurança marítima. Como diz Marcondes e Silva, cooperação e conflito são, portanto, vetores que continuam presentes na cena internacional, uma dinâmica que também se manifesta nos espaços oceânicos. E complementam, a vertente cooperativa nos espaços marítimos deverá continuar a prosperar. A segurança marítima é fundamental para a manutenção da globalização e para o desenvolvimento econômico dos Estados e mecanismos bilaterais e multilaterais. Continuarão a ser mantidos e criados com o objetivo de garantir a segurança dos mares. Nesse contexto, vemos que os desafios são imensos, mas pensamos também que as oportunidades também o são. Nesse aspecto, faz necessária a observação do atual paradigma de cooperação, bem como a pesquisa e estudo de possíveis avanços e melhorias. Corroborando com este raciocínio, a declaração de Mindelo, da quarta reunião de ministros de assunto do MAR, da CPLP, assim registrou, incrementar a utilização de mecanismos de coordenação para a melhoria da cooperação norte-sul, sul-sul e triangular e a partilha de conhecimentos. Pretendemos hoje, nessa sessão, abordar a evolução da cooperação da defesa da CPLP, o Atlântico Sul como espaço de oportunidades, desafios e oportunidades para o desenvolvimento da segurança marítima, contributos da CPLP para a segurança marítima na região do Golfo da Guiné e como dinamizar a cooperação de defesa nos próximos cinco ou dez anos. Para tal, teremos hoje três participantes que agora passo a apresentar. General José Luiz Caetano e Gino de Souza, diretor do Serviço de Inteligência Externa de Angola, doutorando em Relações Internacionais e Ciência Política no Instituto Universitário de Lisboa. O general José Luiz Caetano é general das Forças Armadas Angolanas, nasceu em Benguela e teve formação em Angola, na antiga União Soviética e Israel e é atualmente o diretor-geral de Serviço de Inteligência Externa de Angola. Na sua vasta carreira militar, desempenhou, entre outras, a função de chefe de Estado-Maior General adjunto das Forças Armadas de Angola para a área operacional e de desenvolvimento. Diretor Nacional de Relações Internacionais do Ministério da Defesa, chefe adjunto do Serviço de Inteligência Militar, inspetor-geral adjunto do Exército e comandante da Zona Militar do Kwanza Norte e do Kwanza Sul. Além disso, é investigador e especialista na temática da segurança e defesa contemporânea africana. Também teremos a satisfação de contar com a presença da professora doutora Camila Raquel Rize, professora associada de Relações Internacionais da Universidade Federal do Pampa, no Brasil, especialista em temas de política externa e de defesa e segurança no Atlântico Sul. Professora, é a professora associada em Relações Internacionais da Universidade Federal do Pampa, doutora em Ciência Política, mestre em Relações Internacionais e licenciada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É coordenadora do Núcleo de Análise de Política Externa Brasileira, pesquisadora do G África Unipampa e pesquisadora associada do Centro Brasileiro de Estudos Africanos, SEBRAFrica, e do Núcleo de Estratégia de Relações Internacionais NERINTE da UFRGS, Universidade do Rio Grande do Sul. Coordena a especialização em Relações Internacionais Contemporâneas na Unipampa e é também professora convidada na especialização em Geopolítica e Defesa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e no pós-grado em Estúdios Internacionais na Universidade de la República Montevideo, Uruguai. Participa regularmente em conferências internacionais sobre a temática de política externa Política de Defesa e Segurança com especial destaque para a cooperação de defesa na CPLP. Também temos a honra de contar com o Tenente Coronel e professor doutor Luiz Braz Bernardino, investigador no Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa, especialista em temas de Defesa de Defesa na CPLP. O Tenente Coronel Bernardino, de Infantaria do Exército Português, concurso de Estado Maior, foi assessor do General Sengfa, professor de Estratégia e Relações Internacionais na Academia Militar e desempenhou funções na NATO, na Holanda. Detém um mestrado em Estratégia e um doutoramento em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Política da Universidade de Lisboa. Desenvolve investigação no Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa na vertente da Segurança e Defesa Internacional, especialmente em África e na CPLP. Membro da Comissão de Relações Internacionais da Sociedade de Geografia de Lisboa e da Direção da Revista Militar e professor visitante na Universidade Lusíada em Angola. Participa regularmente em seminários nacionais e internacionais, além de publicar artigos e revistas da especialidade sobre temática da segurança e defesa em África. É autor, entre outras obras, do livro Arquitetura de Defesa na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Atualmente, é professor do Instituto Universitário Militar em Lisboa. A sessão de hoje, como um primeiro tema, buscará falar sobre a cooperação de defesa e sua evolução acelerada, mais consistente, dando continuidade ao que se vinha fazendo ao nível bilateral, nomeadamente na vertente da cooperação técnica militar. Uma pergunta vem nesta sessão. Será que conseguimos alcançar os objetivos propostos no protocolo de cooperação da CPLP, no domínio da defesa? Será que todos os Estados-membros da CPLP têm tido idênticas oportunidades? Quais os principais desafios na constituição da arquitetura de defesa da CPLP? Eu gostaria, então, de passar uma pergunta aos nossos oradores. Como avalia a evolução da componente de defesa da CPLP? Que desafios para o futuro? Então, como gostaria de pedir, então, e passar a palavra à professora doutora Camila Rizzi para essa primeira pergunta. Evandro Francisco, eu inicio cumprimentando os demais membros da nossa atividade de hoje, o próprio comandante, o professor Bernardino, o general José Luiz e o professor Salim. Eu quero agradecer novamente o convite, é uma oportunidade muito interessante de conversarmos conversarmos de forma muito propositiva sobre a CPLP, identificando como o comandante Francisco falava, os desafios, mas principalmente as oportunidades que a cooperação na CPLP traz, mas especificamente a cooperação em defesa. Então, eu parabenizo a iniciativa da Africa Sessions com essa temática tão específica, eu cumprimento também o público que nos assiste, que depois verá essa atividade gravada, e eu inicio então respondendo esse primeiro round em relação a quais os desafios da CPLP. E eu entendo que nós temos que analisar a CPLP num todo a partir de dois grupos de variáveis, que em verdade são um somatório que vai ter um resultado que no final eu vou trazer. São dois grupos de variáveis que vão convergir entre si, que vão dialogar entre si o tempo todo e que levam ao entendimento total do que é a comunidade dos países de língua portuguesa. No primeiro grande grupo de variáveis, eu identifico que nós temos fortalezas e potencialidades muito claras na CPLP. E essas fortalezas, essas potencialidades, elas estão na sua própria natureza, na sua própria origem. Então, a cooperação, ela é um dos objetivos base da CPLP lá no Estatuto de 1996, quando ela fora criada, junto com a consertação política diplomática dos seus Estados-membros e junto com a promoção e defesa da língua portuguesa. Então, a cooperação em todas as áreas, em todas as possibilidades, ela é uma parte intestina da CPLP. E é natural que a cooperação em todas as áreas e especificamente a cooperação e defesa seja, talvez, uma das pontas mais importantes de avanço e de potencialidades da própria CPLP. Não se pode perder de vista que a CPLP é uma organização criada para ter objetivos de médio e longo prazo. Então, ela tem na sua origem uma natureza bastante propositiva, assertiva, de alcance global. E quando uma instituição nasce, por exemplo, tendo como um dos seus objetivos base a própria cooperação e aí entra a própria questão da cooperação para o desenvolvimento, se entende que a CPLP é uma organização internacional bastante diferenciada, bastante propositiva. Então, a própria questão da cooperação dentro do seu histórico, ela é importante de se entender porque ela se torna a ferramenta para promover o desenvolvimento dos Estados-membros e das suas respectivas sociedades civis. Isso é um ponto que eu julgo fundamental como fortaleza de origem da CPLP. Historicamente, ela nasce em 96, em 98, nós temos o Acordo Geral de Cooperação, que é o primeiro grande momento que molda essas demandas de cooperação e dá uma espécie de guarda-chuva institucional e é também em 98 que nasce o Centro de Análise Estratégica, como talvez primeiro momento simbólico da cooperação e defesa na CPLP e em 2002, ou seja, pouquíssimo tempo depois, nós temos uma primeira grande revisão dos estatutos da comunidade, onde das cinco áreas de cooperação iniciais previstas lá em 98, nós passamos a ter 12 áreas de cooperação e esse aumento exponencial nas áreas de cooperação e aí entra também a cooperação em defesa e segurança, identifica claramente essas demandas que os Estados membros e a sociedade civis trazem, demandam para a própria comunidade e aí passa a se ter então esse um paro institucional da comunidade como forma de promover, incentivar, consolidar uma série de programas. Então, a questão da cooperação na CPLP ela é muito importante de ser retomada porque ela é a valorização da própria comunidade. Tem duas características fundamentais da cooperação na CPLP. Os programas de cooperação eles têm o objetivo de terem o desenvolvimento como objetivo máximo dos Estados membros, então são ações, programas, projetos que têm esse fim desenvolvimentista imbuídos em si mesmos e há um constante contato, um constante diálogo entre as várias áreas de cooperação dentro da comunidade. Então, nós não podemos falar que as áreas de cooperação são estanques. Ao analisarmos, por exemplo, a área de cooperação e defesa na comunidade, nós não podemos deixar de analisar as áreas de cooperação acadêmica, a área de cooperação em gestão pública, a área de cooperação em segurança alimentar ou segurança energética. As áreas de cooperação elas tendem a dialogar constantemente, inclusive convergindo em interesses e ativos. Esse é o primeiro ponto que eu queria resgatar. Um segundo ponto que eu entendo que é uma grande fortaleza da comunidade é justamente que as relações bilaterais entre seus membros elas são a base das relações internas e elas acabam se transformando em relações multilaterais da Cplp. Então, o bilateralismo é uma fortaleza que é amplificada no âmbito endógeno da Cplp e que acaba favorecendo a propulsão desses programas de cooperação. Um terceiro ponto é que especificamente se falando na cooperação e defesa eu falava que em 98 surge o CAI. O Centro de Análise Estratégica é o momento símbolo que lança a cooperação em matéria de defesa e segurança na comunidade porque acaba se tornando esse órgão dentro da Cplp que vitaliza as ações e que de certa forma acaba sendo um centro de trânsito entre as várias áreas e os vários programas de cooperação. O CAI ele é muito importante como fomentador dessas ações e um outro ponto importante é justamente a consolidação dos exercícios felino que o primeiro grande exercício conjunto ocorrer em 2000 dois anos após a criação do CAI e que tem ocorrido de forma bastante permanente podemos dizer assim desde então unindo todas as forças dos Estados membros em exercícios terrestres ou exercícios marítimos é um grande exemplo da interoperabilidade das forças que participam desses exercícios então talvez seja os exercícios felinos sejam o exemplo máximo dessa cooperação e defesa o exemplo concreto como queiram mas não é o único talvez o exemplo mais visível mas não é o único resultado concreto nessa matéria isso é muito importante um outro aspecto positivo de Fortaleza tem a ver com justamente o entendimento da CPLP dos seus estados que os oceanos são exatamente a área estratégica de atuação isso é fundamental isso tem protocolos e documentos a própria identidade de defesa tem essa versão de que os oceanos são a grande base geoestratégica da CPLP e naturalmente as marinhas dos estados tentem a ser as forças que mais vão se aproximar e tem se aproximado estou encerrando tá o terceiro ponto tem a ver com as próprias demandas pontuais na área de defesa e segurança entre os estados membros e a sociedade civis e essa é uma característica muito importante da cooperação e defesa na CPLP que é ouvir os estados membros e as respectivas sociedades civis em relação às suas demandas pontuais então uma característica fundamental é a prevenção de conflitos e outra característica fundamental é identificar como essa cooperação pode agir de forma aplicada para resolver problemas ou questões então um exemplo que eu trago é a proposta de criação de uma força de assistência humanitária que é algo que nos últimos três ou quatro anos vem sendo bastante dialogado e que identifica justamente essas demandas tão pontuais uma outra fortaleza é a ampliação da cooperação acadêmica entre universidades dos estados e academias militares e quando eu falo em cooperação acadêmica tem a ver com pesquisas tem a ver com intercâmbio de recursos humanos com formação com especialização isso faz com que nós nos conheçamos melhor nós integrantes da CPLP e se nós nos conhecermos melhor nós poderemos pensar de uma maneira muito mais propositiva e de forma aplicada para o enfrentamento das dificuldades uma última fortaleza que eu entendo é justamente a parceria Brasil-Portugal dentro da cooperação e defesa para a CPLP são os dois maiores países se tratando de questões historicamente constituídas cujas forças respectivas forças armadas tem também um papel muito importante nas suas sociedades com históricos de participação em missões de paz em missões de observação Portugal especialmente tem um know-how muito importante junto ao OTAN como o comandante Bernardino fora apresentado Portugal tem um perfil de cooperação e defesa bastante avançado tem uma capacidade bastante avançada nesse quesito e o Brasil por sua vez ele tem junto com a sua política de defesa e com a sua política externa questões muito relacionadas a valorização das relações sul-sul da aproximação com os palop o Atlântico-sul sendo parte do nosso entorno estratégico que acaba sendo facilitadora essa é a primeira variável a segunda variável que é menor mas que deve ser falada tem a ver com os desafios e com as fragilidades da cooperação em geral na Cplp e da cooperação em defesa e segurança no geral o Xanana Guzmão fala muito de uma heterogeneidade da Cplp que é justamente as grandes diferenças geográficas históricas estruturais demográficas sociais entre os estados que compõem a comunidade e essa diferença de tamanhos de capacidades e de orçamentos por vezes acabam sendo desafios para a cooperação em diversas áreas e na área da cooperação em defesa entende-se que é um aditivo de dificuldade porque tem a ver muito com questões de recursos recursos empreendidos e esse talvez seja o principal desafio da cooperação em defesa uma outra fragilidade que eu identifico é que justamente deveria se manter um compromisso mínimo de orçamento nos estados participantes como forma de viabilizar as ações o que eu entendo que é difícil mas que não é também impossível um grande desafio é incrementar as bases industriais de defesa dos estados membros o Brasil nos últimos 15, 20 anos tem empreendido nesse sentido nos últimos 3 ou 4 anos em função de crise econômica e crise doméstica houve uma certa estagnação mas é algo que pode ser propulsora também da cooperação em defesa entendo que também um grande desafio é o compartilhamento de informações entre os estados membros é algo fundamental mas ainda entendo que é de difícil operacionalização efetiva e por fim eu gostaria então de lançar esse somatório entre potencialidades e fortalezas e desafios e fragilidades e o meu entendimento é que nesse somatório as fortalezas e as potencialidades elas têm um saldo positivo porque nesses quase 25 anos de comunidade portuguesa de países de língua portuguesa os avanços foram muito importantes não apenas na cooperação em defesa que é algo um pouco mais recente mas em outras áreas que são propulsoras de demandas muito específicas naturalmente há momentos de dificuldade há momentos de desafio de certa estagnação mas isso não põe abaixo tudo que fora construído conjuntamente em quase um quarto de século da história da comunidade por enquanto é isso muito obrigada muito obrigado professora Camila eu passo faço a minha pergunta ao tenente coronel Luiz Bernardino como avalia a avaliação da componente de defesa da CPLP que desafios para o futuro por favor muito obrigado pela oportunidade de trocarmos algumas opiniões sobre a CPLP sobre a componente de defesa quero antes de mais saudar os meus amigos que estão nesta atividade queria saudar também todos aqueles que se estão a juntar em direto ou que depois vão ver esta conferência em diferido e resumidamente naqueles cinco minutos que nos são dados eu queria começar por dizer o seguinte ora bem nós temos realmente a CPLP uma organização relativamente recente até cerca de um quarto século 25 anos e a cooperação de defesa ainda é mais recente aliás em 96 quando foi assinado o ato constitutivo a componente de defesa a área da defesa não estava dentro das áreas que foram consignadas para a cooperação da CPLP ela vem a surgir mais cerca de dois anos depois é realmente uma parceria e uma cooperação consistente é uma cooperação participada portanto houve um crescimento e houve uma participação de todos os Estados Membros da CPLP nesta evolução aliás as decisões são sempre tomadas por unanimidade o que é desde logo um fator importante nesta tipo de parceria de defesa da CPLP e não esquecemos de que esta cooperação nasceu efetivamente numa base que já existia que era a cooperação bilateral e portanto foi um patamar importante para que depois pudéssemos participar para a cooperação multilateral que é aquilo que se trata ao nível da CPLP e foi quer queiramos quer não um crescimento ou uma evolução faseada no tempo e eu queria partilhar convosco esta minha abordagem que é ver como é que a CPLP nestes 23 anos e como é que no futuro respondendo à questão que é colocada como é que ela evoluiu houve logo uma primeira fase que é partiu desde 98 portanto quando foram tomadas as primeiras iniciativas e a começar pela primeira reunião de ministros da defesa houve aquilo que se pode considerar como uma fase de construção portanto foram surgido um conjunto de órgãos mais ou menos ligados à necessidade que a CPLP sentiu de crescimento e que terminaria em 2006 com a assinatura do protocolo de defesa que de alguma forma veio arrumar todos estes órgãos que iam surgindo e que deram corpo àquilo que é a cooperação na área da defesa da CPLP portanto esta primeira fase eu diria que seria a fase da construção portanto foram criados vários órgãos e depois no protocolo de defesa em 2006 foi normalizado e foi formalizado essa fase e na minha perspectiva entramos numa outra fase numa segunda fase que é de alguma forma aquilo que se poderia chamar como uma fase de consolidação e esta fase da consolidação portanto entretanto houve a partir de 2002 Timor-Leste e a partir de 2013 a Guinéia e a Caturial que se juntaram à componente de defesa da CPLP e esta fase da consolidação veio permitir que alguns dos instrumentos da arquitetura de segurança e defesa da CPLP fossem por um lado aperfeiçoados em termos daquilo que era o mecanismo para o qual estavam construídos mas depois houve outros aspectos que foram sendo acrescentados e que foram de alguma forma contribuindo para aquele crescimento consolidado que a professora Camila estava a abordar na sua intervenção portanto nós estamos nesta segunda fase uma fase de consolidação e o grande desafio é passar efetivamente para uma terceira fase que poderíamos designar como uma fase de expansão ou uma fase de afirmação esta fase de expansão ou de afirmação ela tem na minha perspetiva dois vetores um vetor interno de desenvolvimento que ao fim e ao cabo assenta em tornar a CPLP mais importante nos contextos nacionais a cooperação de defesa mais efetiva e que possa contribuir melhor para o crescimento das forças armadas dos Estados-membros a professora Camila falou de um aspecto importante que é a criação de uma força humanitária que é algo que está neste momento a ser reflexão no quadro da CPLP e que pode ser em termos internos um instrumento potencial daquilo que é a componente de defesa e a cooperação na área da defesa e depois a fim e ao cabo nós todos estamos também internamente à espera que haja um documento estratégico assente naquilo que foi a identidade de defesa da CPLP que foi uma visão para o futuro mas temos que de alguma forma pensar em criar uma estratégia de cooperação na área da defesa que possa consolidar e que possa olhar para aquilo que são uns 5, 10 anos para a frente e depois também já falámos aqui da questão das indústrias de defesa da CPLP tem que haver uma melhor cooperação interna para beneficiar os Estados-membros na aquisição e na venda de material de defesa externamente aliás externamente talvez seja o maior desafio para a CPLP porque houve sempre alguma dificuldade em se afirmar nos contextos regionais onde poderia de alguma forma participar e é o grande desafio da CPLP que é passar esta cooperação de defesa para um contributo efetivo naquilo que é a segurança regional e portanto nós todos estamos a olhar efetivamente para uma área que vamos falar a seguir que é o Golfo da Guiné portanto quando a CPLP conseguir ser um instrumento de segurança e um vetor ou um contribuinte de segurança para essa segurança marítima nomeadamente o quadro do Golfo da Guiné já iremos falar mais em detalhe aí sim estaremos já numa fase de afirmação estaremos numa fase de expansão que eu penso que poderá avançar dentro daquilo que é o contexto portanto há duas áreas importantes parcerias estratégicas construtivas nesta dimensão externa e depois concentração naquilo que é a estratégia da defesa da CPLP olhando para o futuro construindo parcerias e principalmente identificando as áreas de intervenção o Atlântico Sul e o Golfo da Guiné como áreas principais para terminar um resumo um minuto só para falar naquilo que se designa como a cooperação bimultilateral ou seja colocar a cooperação bilateral do passado ao lado da cooperação multilateral do presente e olhar para o futuro combinar articular os interesses dos Estados com os interesses da organização e depois participar numa cooperação mais dinâmica mais estratégica focada naquilo que é a segurança e principalmente a segurança marítima e concentrar-nos naquilo que é o centro de gravidade da CPLP olhando para o futuro recebendo novas parcerias novos atores e possibilitando que esta cooperação e que este vetor da defesa da CPLP possa contribuir internamente para o desenvolvimento das Forças Armadas e externamente para aquilo que é a evolução da componente de segurança nos contextos regionais onde ela está inserida e penso que para já era isto muito obrigado muito obrigado professor Luiz Bernardino passo então a pergunta ao general José Luiz Caetano e Gino de Souza a pergunta general como avalia a evolução da componente de defesa da CPLP que desafios para o futuro obrigado a todos muito obrigado comandante Evandro eu antes de mais gostaria tal como todos fizeram de agradecer o facto de ter sido convidado para esta atividade falar da CPLP é sempre algo de extremo prazer porque estamos a falar acima de tudo de cooperação e quando falamos de cooperação temos que entender que neste espaço que se pretende fazer algo de bom para todos vários estados trabalham ou movimentam-se em várias velocidades uns mais acelerados que outros dependendo das suas próprias condições mas a verdade é que precisamos é de tentar fazer com que todos nós cheguemos a um patamar de entendimento e de progresso para que possamos caminhar juntos porque se estivermos em várias velocidades vai haver com certeza alguma 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 algum algo que não vai correr bem mas de qualquer das formas vale a intenção e temos estado a tentar fazer o melhor possível a comunidade dos países da língua portuguesa a CPLP sente a sua base genética na cooperação em vários domínios com destaque para a defesa onde infelizmente pelo facto de uma boa parte dos países se encontrarem em situações na altura em situações não menos boas no aspecto de segurança essa foi um dos incrementos um dos vetores que mais vingou e deu a possibilidade de poder estabilizar hoje uns com essa estabilidade outros ainda continuam a procurá-lo de qualquer das formas é um certame extremamente importante e que a avaliação de como ver a evolução da componente de defesa na CPLP importa dizer que tem-se registrado uma evolução efetiva na busca de uma cooperação estratégica consolidada no cumprimento de objetivos propostos no protocolo de cooperação no domínio da defesa é necessário que este vetor da defesa não seja o mais proponderante todos é necessário que sigamos subindo cada vez mais para outros patamares que nos possam criar mais desenvolvimento quanto aos desafios para o futuro em relação a falsas ameaças transacionais com destaque para o terrorismo a pirataria marítima o tráfico de pessoas bem como o respectivo impacto nas populações temos que ter em conta que os locais a médio e longo prazo além com alguns desafios a nível da componente não só da defesa como outros poderíamos ter em conta que instar os Estados-membros a confrontarem ou a conformarem objetivos políticos permanentes atividades ligadas ao mar atribuindo a estas caráter nacional contribuir para uma melhor gestão e desenvolvimento sustentável dos oceanos afinal de contas o Atlântico é algo que nos une com exceção de dois membros da Cplp Moçambique e Timor-Leste seria extremamente importante promover a constituição de áreas marinhas protegidas nos espaços marítimos sob a soberania e jurisdição dos Estados-membros da Cplp afinal nós temos um reduto que apanhamos desde a parte norte do Atlântico até a parte sul do mesmo deveríamos ter em conta a promoção e constituição de áreas marinhas protegidas que nos permitissem defender e proteger aquilo que alguns Estados da Cplp neste momento não têm essa capacidade pois que o investimento que tem sido feito até hoje insere-se mais nas questões epirocráticas nas questões terrestres em detrimento das questões filosocráticas portanto das questões do mar devíamos ter em conta que seria necessário apoiar a concertação política e técnica no âmbito dos assuntos dos mares e garantir a representação da Cplp em vários fóruns internacionais mais concretamente em África como também na América do Sul pensar em esta junção ou esta cooperação dentro da estratégia africana podemos falar sobre ela mais à frente podemos também combater a ameaça que representa o crime organizado a pirataria as questões ambientais as alterações climáticas o radicalismo religioso que ainda se fazem sentir em muitos países que pertencem também à Cplp e também por conseguinte ao Golfo da Guiné que são questões que nós podemos também nos outros pontos a seguir abordar há necessidade de desenvolver capacidades no setor de segurança marítima para garantir a proteção das zonas económicas exclusivas e plataformas continentais dos estados membros localizados no Atlântico Sul caso concreto portanto de Angola relativamente às plataformas portuguesas outros desafios que ainda subsistem é termos em consideração que a presença do Africom ou da OTAN neste caso até na ilha da extensão e através dos Estados Unidos ou da Inglaterra para garantir os interesses geopolíticos e estratégicos portanto e estratégicos há que ter isto em consideração portanto eu paro por aqui eu quis ser o mais incisivo possível porque toda a conversa já foi feita pelos comandos de erro muito obrigado muito obrigado general pela sua participação e passamos aqui para o nosso segundo tema sobre o desafio específico na segurança do Atlântico Sul o Atlântico Sul se apresenta com uma das regiões mais relevantes como já foi citado nessas primeiras intervenções principalmente no contexto da economia e da segurança global fazendo convergir nesse espaço marítimo países e organizações que nem sempre têm objetivos convergentes aliás alguns especialistas pensam mesmo que o Atlântico Sul será o palco das principais disputas por acesso a recursos estratégicos e pelo controle do mar nesse interim pensa-se qual será o posicionamento da CPLP então passo a pergunta começando agora pelo professor Luiz Bernardino deve a CPLP posicionar-se como ator estratégico no Atlântico Sul que esperar da CPLP no contexto de segurança marítima e da cooperação de defesa muito obrigado é uma pergunta extremamente desafiante porque desde logo estamos a olhar para o futuro e quando nós estamos a olhar para o futuro obviamente temos que falar no Atlântico Sul portanto o Atlântico Sul representa o futuro ou seja o Atlântico Sul é no contexto global ou será a breve trecho o centro de gravidade onde em termos económicos e em termos de segurança muitos dos interesses globais se vão concentrar desde logo pelos recursos que existe para explorar o acesso aos recursos depois pelo controle das rotas marítimas dos dois cabos isto é extremamente importante esta ligação também norte-sul e a ligação entre o Índico e o Pacífico que de alguma forma é traz esta área do Atlântico Sul para esta dinâmica e depois o acesso ao Ártico que ainda não sabemos bem como é que vai ser mas será tema de disputa e portanto neste contexto geográfico do controle destes checkpoints no contexto desta geografia do Atlântico Sul praticamente todas as organizações e todos os países vão querer posicionar e vão querer de alguma forma ter algo a ver com o Atlântico Sul nós temos realmente da margem do Brasil a margem americana desde logo três grandes organizações que estão vocacionadas para o Atlântico Sul é o Mercosul é o Unasul e a comunidade andina de nações que de alguma forma tem já na sua estratégia uma atenção para o Atlântico Sul e depois no outro lado do Atlântico na parte africana a própria União Africana como já como já aqui foi abordado pelo Senhor General a SADEC a CDAOC portanto já tem já tem de alguma forma uma atenção para aquilo que é os fenómenos ligados à segurança marítima e à parte da segurança do Atlântico Sul portanto agora o que nós o que nos falta aqui o que nós temos é que organizações é que ligam as duas margens do Atlântico e neste contexto nós temos para já duas grandes organizações ou duas organizações a primeira é a ESOPAC que está assediada em Brasília e que tem 24 países portanto entre os quais Angola, Cabo Verde e Santo Meio Príncipe portanto já existe uma organização criada em 86 que tem o Atlântico Sul como seu centro de gravidade e temos depois a CPLP que tem como sabemos países de um lado e do outro do Atlântico que tem também uma perspectiva atlântica apesar de não ter uma perspectiva atlântica sul portanto nós nunca utilizámos nos nossos documentos estratégicos o termo Atlântico Sul como centro de gravidade como área principal de interesse para a cooperação do defesa e para outras áreas da cooperação num tema mais vasto e portanto se a pergunta é o que é que devemos o que se nos devemos posicionar para esta abordagem para o Atlântico Sul eu penso que sim aliás todas as todas as organizações como eu disse estão interligadas nesta dinâmica e a CPLP pelas seguintes razões que vou sumariamente apresentar tem que ou terá que de alguma forma no futuro próximo construir essa relação desde logo porque está bem posicionada porque o seu centro de gravidade é o Atlântico e também desde logo porque a segurança marítima é e deverá também ser um tema central na cooperação e que leva obviamente a pensar-se no Atlântico e a pensar-se no Atlântico Sul depois acho que a componente naval dos exercícios felino que de alguma forma tem sido sempre residual ela vai ter que ter outro papel aliás vai ter que ver no futuro exercícios navais da CPLP que terão obviamente o Atlântico Sul como área de atividade para poder evoluir em termos daquilo que é a presença no Atlântico isto é feito no quadro dos exercícios de felino aumentando a componente naval ou num exercício particular próprio das marinhas da CPLP em que pode ter esse objetivo por si próprio depois temos também que falar e já falamos aqui da extensão das plataformas marítimas a CPLP tem condições para fazer mais para apoiar os Estados e para haver uma cooperação científica e tecnológica nessa demanda de defender a sua zona económica exclusiva ao fim ao cabo de defender os interesses de cada país de cada Estado membro falando a CPLP como um todo e depois as indústrias de defesa a parte dos clusters do mar portanto quer o Brasil quer Portugal tem um know-how específico e este know-how precisa ser partilhado nomeadamente com os países que ribeirinhos têm uma linha de costa extremamente grande e têm necessidade e interesse em desenvolver uma marinha desenvolver uma componente naval que possa contribuir para um reforço da sua soberania portanto em resumo eu diria que sim diria que a CPLP não tem feito grande coisa sobre o Atlântico Sul a cooperação de defesa limita-se muito mais ao Atlântico como um todo e nunca centrado naquilo que é o Atlântico Sul mas penso eu que terá a breve trecho ser feita uma reflexão na componente da defesa da CPLP para considerar o Atlântico Sul como uma área de centro de gravidade e desenhar um plano de ação dentro daquilo que eu aqui abordei como exemplo para se posicionar melhor naquilo que é os interesses dos Estados e o interesse da CPLP no Atlântico Sul e ficava por aqui muito obrigado professor gostaria então de passar a pergunta para a professora Camila já que foi citado que as CPLPs opacas tendem a se consolidar como mecanismos decisivos da atuação brasileira de política externa e defesa então faço a pergunta para a senhora deve a CPLP posicionar-se como ator estratégico no Atlântico Sul que esperar a CPLP no contexto de segurança marítima e da cooperação de defesa obrigada comandante a minha resposta é direta sim a CPLP já é um ator estratégico no Atlântico Sul embora como o professor Bernardino acabara de comentar a estratégia de cooperação e defesa da própria cooperação em geral na CPLP não especifica o Atlântico Sul como área estratégica primordial mas o Atlântico Sul ele converge vários estados membros e como antes o general também falava temos toda uma reconfiguração de forças no sistema mundial do século XXI que reatrai a atenção para o Atlântico Sul por questões de riquezas minerais riquezas naturais pela questão da segurança energética que é muito importante pelas rotas marítimas pelas rotas aéreas o Atlântico Sul é a ligação de três grandes frentes continentais então é uma área geopolítica muito importante e eu chegaria a dizer que é o grande cerne geopolítico ae que é o grande riqueza que é o grande oportunidade a ver e o grande ael que é o grande ael 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 Obrigado. Deve a Cplp posicionar-se como ator estratégico no Atlântico Sul? Que esperar da Cplp no contexto de segurança marítima e da cooperação e defesa? Muito obrigado, comandante Ivandro. Não sei se me estão a escutar. Alô? Alô? Perfeito, perfeito. Estão a escutar? Sim, sim. Ah, pronto, ok. Muito obrigado, comandante Ivandro. Eu não tenho dúvidas que a Cplp tem que se levar em consideração e cada vez mais no aspecto, sob todos os aspectos, geopolíticos e estratégicos da região, tendo como manto sagrado o nosso Atlântico Sul. O nosso Atlântico Sul é algo que nos une, é uma zona marítima rica em recursos, particularmente petróleo, cobalto, coltrã, uma série de riquezas e, acima de tudo, algo que acho que foi de partir de 2015, se chegou a definir que a maior reserva alimentar do mundo estaria submersa nos mares e, entre eles, o Atlântico. Portanto, acho que com o caminhar da demografia e o subir do opossamento do estado aquático perante o espaço terrestre, este confronto entre a demografia e o perder cada vez mais espaço, o perder cada vez mais água potável. Resta-nos que, cedo ou tarde, vamos ter que começar a olhar para o mar com outros olhos. E o Atlântico Sul é a grande nossa união. Acho que o Atlântico Sul enfrenta enormes desafios de segurança, como referidos anteriormente, conforme eu disse, e neste momento com gravíssimos aspectos relacionados com tráfico de drogas, imigração não regulada, pesca ilegal, catástrofes naturais, conflitos cíclicos, disputas fronteiriças, ataques a gaseodutos, no caso do Delta do Níger, fogo posto, assaltos à mão armada, enfim, toda uma panóplia de situações a nível da pirataria e não só, que vamos, de dia após dia, vendo e sentindo que o Atlântico Sul, principalmente, desviando agora um bocadinho o nosso tema, principalmente na área do Golfo da Guiné, está sendo uma das zonas mais perquilitantes do mundo. Portanto, no que concerne a defesa dos interesses estratégicos a partir do mar, temos que ter em consideração todas estas questões. Por outro lado, o Atlântico Sul também é um ponto de gravidade da Cplp. O triângulo estratégico entre Portugal, Brasil e Angola se incrusteve numa zona estratégica para a referida organização. Por conta da geopolítica dos recursos energéticos do Atlântico Sul, alcança uma importância notável para uma nova concentração de mecanismos de segurança nacionais. A segurança marítima é, pois, um fator estratégico de desenvolvimento com maior acuidade na região. A Cplp, como comunidade marítima, necessita de uma gestão de subsistência dos seus recursos, aspecto que não pode estar a ser descurado pela organização, mas cuja evolução e progresso, na presente conjuntura, se tornam, permentes, agilizar. Como pode a Cplp servir? A Cplp pode posicionar-se como um ator estratégico no Atlântico Sul e, para isso, tem que tomar algumas providências em relação à insegurança na região. Por conta da organização, tem que se reforçar a cooperação a nível das marinhas de guerra com exercícios navais nas costas do Brasil, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Santo Meio-Príncipe e Portugal. Sabemos que o investimento nessa componente, ou nesse ramo das Forças Armadas, tem sido muito difícil para uma boa parte dos países da Cplp, portanto, no contexto africano. Portanto, aqui temos Portugal e o Brasil como os países que têm equipamento, de certa forma, que condiz com as suas necessidades e já os restantes têm algumas dificuldades. Portanto, e têm algumas dificuldades não só por questões estratégicas, de delinhamento ou de política de defesa, como também porque as suas economias estão muito aquém daquilo que eles necessitam. Embora as questões ligadas ao mar sejam extremamente importantes para a sua própria sobrevivência e desenvolvimento. Caso concreto de Cabo Verde e caso concreto de Santo Meio. Os outros também não são menos importantes. Angola tem feito alguns investimentos, que poderíamos falar, portanto, no terceiro tema. A colaboração estratégica no seio da organização pode contribuir para a aquisição de meios navais, formação estratégica, para vigilância e monitoramento das ações desenvolvidas no mar. Tem sido levado a cabo algum apoio por parte destes países na formação, na compartilhação de alguns exercícios navais que têm havido em África, casos como o Bangan Express e outros, portanto, mas a verdade é que precisam os países desta região africana ter uma atenção especial na estratégia da sua política de defesa, terem atenção à questão do mar. Até porque uma boa parte deles, os dois que eu há bocado citei, sobrevivem à custa do mar e os outros, no fundo, também assim o é, porque o que importa ou o que exportam sai sempre pelo grande manto azul que é o Atlântico. Portanto, é tudo quanto eu tinha para dizer agora. Muito obrigado. Muito obrigado, general José Luiz Souza. Retorno para a professora Camila, que foi enfática a dizer que a Cplp já é um ator estratégico na região. Por favor, professor. Eu quero me desculpar porque eu tive uma queda da rede aqui e bem na hora que eu falava, mas essas questões de tecnologia nós sabemos bem como são. Serei mais breve dessa vez do que na minha primeira fala. Sim, eu entendo que a Cplp é um ator estratégico no Atlântico Sul, pelas questões que eu falava antes, que são históricas e geográficas naturalmente, e tem uma questão fundamental que o professor Bernardino falava antes, é que eu entendo que a questão do Atlântico Sul deve ser vista pelos dois lados do Atlântico Sul, pelas duas margens do Atlântico Sul, e pelas instituições que fazem parte dessas duas margens, pelo lado da América do Sul e pelo lado africano. Naturalmente, a Cplp não está localizada apenas em estados do Atlântico Sul, a Moçambique e Timor-Leste, mas a maior parte desses estados estão aqui localizados e acabam tendo as benesses de estarem localizados no Atlântico Sul e as dificuldades, notoriamente, os estados localizados no Golfo da Guiné, que é o nosso próximo ponto e que o próprio general falava também. Então, eu vejo que, especialmente, há uma necessidade urgente de se revitalizar as opacas, a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul. Ela foi lançada em 86 por iniciativa brasileira, junto às Nações Unidas, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ela teve o apoio de todos os países lindeiros, à época, à exceção da África do Sul, por questões relacionadas ao apartheid naquele momento. E ela teve momentos, então, desde 86, momentos de um avanço e maior propositura e momentos de uma relativa estagnação, vamos assim dizer. Mas o que interessa é que a Sopacas é um fórum, ela não é uma organização, ela é um fórum permanente de diálogo e de cooperação entre os estados ribeirinhos do Atlântico Sul. E, como tal, eu entendo que ela é fundamental para ser a ponte de diálogo com a CPLP. Então, essas duas instituições acabam convergindo em interesses na manutenção da estabilidade do Atlântico Sul. Estabilidade política, econômica, militar e de outros tipos de cooperação que assim demandam. As Opacas, neste momento, ela está num momento de bastante estagnação, vamos assim dizer. A última atividade de alto nível que ocorreram no seu âmbito fora a reunião de Montevideo, em 2013. Desde então, poucas ações ocorreram efetivamente. Mas isso não quer dizer que ela simplesmente deixou de existir. Ela simplesmente precisa ser revitalizada pelos estados-membros, pelos interesses dos estados-membros. Aqui no Brasil, ano passado, e daí nós começamos a identificar algumas falas que podem levar a essa revitalização, que é do interesse dos estados que fazem parte das Opacas. Aqui no Brasil, no ano passado, nós tivemos um seminário sobre as Opacas. E os representantes do Ministério da Defesa Brasileira, inclusive, foram tácitos em falar da necessidade dessa retomada, como uma das formas de manter a região do Atlântico Sul desmilitarizada, o que é algo importante para os estados ribeirinhos, e também como propulsora da ação com a Cplp e com outras organizações regionais do lado africano. Então, a Cplp, eu entendo que tem esse viés de interlocutora, por exemplo, com a CEDEAL, com a própria União Africana, com ações das Nações Unidas em território africano também. É importante deixar claro que o Atlântico Sul, as duas margens do Atlântico Sul, elas são margens um pouco desequilibradas, se nós pensarmos politicamente. Do lado da América do Sul, são três países, o Brasil com uma costa litorânea muito extensa, Uruguai e Argentina, e do lado africano são mais de 20 países, com questões econômicas, políticas, sociais muito mais heterogêneas, especialmente voltando o foco, neste momento, para o Golfo da Guiné, que talvez seja a área mais tensa no sistema mundial do século XXI. Então, eu encerro a minha fala falando justamente que eu entendo que a Cplp é um ator estratégico, junto com a retomada das opacas, que eu entendo necessária, mas também entendo que há desafios muito importantes nesse sentido. Obrigada. Muito obrigado, professora Camila. Passo para o nosso terceiro tema. Não tendo uma estratégia para a região do Golfo da Guiné, nem uma presença que se possa considerar muito visível. A Cplp tem cinco dos seus estados, dos seus estados-membros, a gravitar nesta, que é uma das regiões com maior nível de insegurança no momento no globo. O espaço geopolítico e geostratégico, onde todos os contributos para a segurança marítima são necessariamente pouco e bem-vindos. Então, eu passo a pergunta ao general José Souza. Que contributos pode dar a Cplp para a segurança marítima do Golfo da Guiné? Muito obrigado, comandante Ivandro. A Cplp pode dar contributos da melhor forma para a região do Golfo da Guiné, estabelecendo-se uma cooperação e assistência militar de natureza bilateral e multilateral face às ameaças que gravitam na região. Isto, portanto, por intermédio dos seus estados-membros e por intermédio da influência que os seus estados-membros poderão ter com os vizinhos e não só. E poderão até fazer o mais por intermédio pelas próprias multilaterais de acordo com as áreas onde se centram. No caso da CIAC, Comunidade dos Estados da África Central, no caso da CDAO, Comunidade dos Estados da África do Oeste, e com o alinhamento, provavelmente, também da Comissão do Golfo da Guiné, que tem algo referente, tem como sua base específica de atuação algo que é ligado à segurança marítima. A cooperação e assistência militar de natureza bilateral e multilateral é algo que é de extrema importância, porque só assim nós conseguiremos saber quais, como dirimir as vulnerabilidades e como acelerar ou sustentar as potencialidades a ter em conta para o efeito. Devemos atingir objetivos militares que permitam materializar os objetivos políticos para satisfazer os compromissos de segurança, que isso é extremamente importante. Portanto, é importante e necessário que se otimize ou que se, no acto de cooperação, que se estabeleçam mecanismos para poderem ajudar a que estes países comecem a ver a sua política de defesa de maneira mais abrangente para aquilo que é necessário relativamente à segurança marítima. A aplicação de estratégia operacional com opções de resposta militar e construção de planos de operações a fazer face à pirataria, que continua a ser um facto, o Golfo da Guiné continua a ser o ponto mais incisivo, aliás, muito mais que o Corno da África. Portanto, há que ter em consideração tudo isso. Estas questões de pirataria. O restabelecimento de funções essenciais, como reduzir aquilo que eu disse há pouco, as vulnerabilidades e maximizar as potencialidades na formação ou na sua formatura, não só das políticas de defesa, como também as questões relacionadas com a segurança. A cooperação com as forças e serviços de segurança dos países da zona no âmbito da troca de informações estratégicas. A Comissão do Golfo da Guiné tem um fórum de segurança, que é a FORSEG, e neste fórum há a componente de segurança e inteligência que permite a troca constante de informações, para que a tomada de decisão dos líderes, e não só, possa ser um fato do fórum mais sério. Tal como também as comunidades económicas regionais, como a CIAC, a CDO e a SADEC também, da qual Angola pertence, quer pela África Central, como a parte da África Austral, tem também, não um fórum, mas um comitê, um comitê militar, que tem um subcomitê de inteligência e de segurança, que permite, e não só, de inteligência militar também, portanto, um segundo comitê, inteligência militar, inteligência e inteligência e segurança pública, que permite também trocar informações, e para que se possa, de forma mais célebre, tomarem-se decisões para o interesse dos demais. Isto pressupõe dizer que a Cplp, ao interagir com estes Estados, ou com estas comunidades económicas regionais, poderá perfeitamente bem estar, a partir dos seus Estados-membros, estar em conexão. Aliás, se tivermos que estender a bandeira cada vez mais da Cplp, será por aí, cada um na sua área de influência, fazer chegar a Cplp até aos demais espaços e direções. Outra questão que também era importante para a Cplp, era o aconselhamento para a potenciação das marinhas de guerra dos Estados das regiões, ou da região, como meios efetivos. Bem, já se falou aqui em potenciação, sobre várias égidas, mas esta questão da potenciação, reconhecemos que mexe um bocado com a estrutura económica dos Estados. É realmente algo que mexe, mas podemos considerar que na cooperação entre os Estados, podemos ter várias nuances que podem permitir a que os Estados, os governos, comecem a olhar para a segurança marítima com outros olhos, porque é de extrema importância. Outra questão também é a estratégia integrada para a segurança do transporte marítimo de mercadorias dos países da região. Isto também é extremamente importante, não ver só a questão do aspecto naval, mas também da marinha mercante, porque também é importante. Outro sim, a Cplp pode, em função da sua atitude e orientação estratégica, contribuir para a segurança marítima no Golfo da Guiné com a cooperação na área de ciberdefesa. Esta área de ciberdefesa é uma área muito nova para muitos países, portanto, da Cplp, e Portugal, Brasil, poderão contribuir, de certa forma, já a contatos feitos com alguns países da região, principalmente com Angola, mas é uma necessidade de alerta, é uma necessidade que é premente, porque alguns Estados já tiveram alguns problemas com a cibersegurança, mas lá está, vocacionamos a um determinado dos vetores, mas para o aspecto da marinha ou do aspecto da segurança marítima é extremamente importante que se faça algo. A operacionalização da defesa seletiva ou coletiva, desculpem, a operacionalização da defesa coletiva entre os países membros da Comissão do Golfo da Guiné deve ser um facto. A cooperação militar para vigilância e controlo, incluindo a fiscalização e o policiamento aéreo dos espaços marítimos dos estados da região é outra necessidade também. Aposta na segurança das linhas de comunicação para evitar interferências nas operações é outra situação a ter em consideração. Ações no âmbito da reforma do setor de segurança dos países africanos localizados na zona é algo que tem que se ter em consideração. A aplicação de uma estratégia naval que aumenta a capacidade de defesa contra a ameaça proveniente do mar é algo a ter em consideração. Negar o uso do mar a grupos criminosos através da distribuição da sua capacidade operativa é outra questão que temos que ter em consideração. E poderemos considerar que o estabelecimento da cooperação da CPLP através dos países membros junto à CESMAC que é a capacidade de controle marítimo de uma das regiões da região sul do Golfo da Guiné assim como também a Cresmal que é a região centro e assim como a SIC que é a região central em Abijã em Abijã sim, sim em Abijã eu peço desculpas agora falhou-me coisa mas em Abijã portanto é algo que através dos nossos Estados-membros próximos dessas áreas poderão fazê-lo e portanto a cooperação com estes organismos assim como os Centros Multinacionais de Decordação no caso de Angola pertence ao centro à Zona A que é a Angola República Democrática do Congo e o Congo tal como Cabo Verde pertence à Zona G Santo Tomé pertence à Zona D portanto há Estados-membros da Cplp em variadíssimos fóruns ou áreas em que poderemos esta coordenação pode ser estabelecida onde a Cplp poderá com certeza desenvolver e criando capacidades para que possamos em uníssono numa só voz portanto conseguimos resolver situações extremamente importantes de segurança marítima temos também de forma prática também a Cplp poderá ajudar e apoiar em operações especiais forças exposicionárias reservas estratégicas força naval portanto para garantia da segurança marítima tudo isto é algo que a experiência que a Cplp tem de dado dois dois países vetores assim considerados Portugal e Brasil poderemos sim conseguir criar uma cooperação mais mais uníssona há de ter em conta que o terrorismo é o nosso maior adversário dos dias de hoje peço desculpas o maior adversário hoje é o Covid mas em termos práticos e militares conforme nós costumamos dizer peço desculpas também porque há uma senhora que não é militar e eu não quero eu não quero eu não quero excepcionar o caso mas falando de forma de defesa o terrorismo é algo extremamente importante nos nossos estados em todos os estados nossos e geograficamente no Golfo da Guiné temos dois vetores que é a Nigéria e os Camarões que tem influências do terrorismo que há que ter em consideração por isso esse aspecto também teremos que ter em consideração repito que ao traçar-se a estratégia há que contar com isso a participação da Cplp na capacidade das forças militares civis também é outro fator a ter em conta e o exemplo é no quadro da FEA a Força Africana em Estado de Alerta ou chamada Força Africana de Prevenção que é algo que teremos que ter em consideração a Cplp enquanto organização internacional pode no seu potencial influenciar a segurança no Golfo da Guiné sendo uma região estratégica de vários interesses exógenos com efeito a sua influência passa pela cooperação que pode ser estabelecida pela comissão do Golfo da Guiné portanto para além daquilo que eu já disse relativamente às outras comunidades econômicas regionais em parte era isso que eu queria dizer pode ser que eu depois tenha mais alguma coisa se necessário muito obrigado muito obrigado general José Souza passo a pergunta ao professor Luiz Bernardino que contributos pode dar a Cplp para a segurança marítima do Golfo da Guiné obrigado muito obrigado por essa pergunta aliás ela centra-se no nosso centro do nosso debate de hoje e eu vou colocar primeiro as questões no patamar estratégico ou seja eu penso que a Cplp deveria ter uma reflexão e deveria já ter pensado num draft uma estratégia para o Golfo da Guiné ou seja nós temos visto que no contexto internacional as organizações já se posicionaram em termos estratégicos e já sabem o que é que se querem fazer qual é o objetivo estratégico para cada uma das organizações temos o caso da União Europeia tem uma estratégia para o Golfo da Guiné temos o caso da União Africana da CDAO portanto as organizações têm uma estratégia para o Golfo da Guiné e na minha perspectiva a Cplp deveria já ter uma estratégia ou pelo menos iniciar uma reflexão para que possa ter uma estratégia porque tudo o que estamos a falar se não houver uma estratégia que nos possa direcionar para um conjunto de ações não vamos conseguir obter aquilo que se designa como a aprovação política para fazer as atividades de defesa que nós possamos querer levar a efeito portanto obviamente que nós temos cinco países dos nove que estão centrados nesta região do Golfo da Guiné portanto é digamos uma parte significativa da componente de defesa dos países da Cplp que está preocupada com os problemas de segurança como foi aqui dito pelo senhor general neste momento o centro de gravidade da segurança da preocupação de segurança é o Golfo da Guiné e portanto nós temos uma parte significativa da Cplp que está exatamente nessa área portanto mais um motivo para que haja uma preocupação estratégica sobre a questão da segurança sobre a questão da segurança marítima e depois também Portugal na União Europeia participa nesta estratégia o Brasil na Zopac participa de alguma forma nesta reflexão e todos os países da região participam também como foi dito aqui pelo senhor general neste mecanismo da IOND para garantir a segurança marítima portanto digamos que há uma dinâmica dos países da Cplp nesta demanda e a Cplp não tem tido esta preocupação de criar uma estratégia ou digamos ao menos uma reflexão para saber o que é que se pode realmente fazer no futuro e agora a segunda parte da resposta o que é que se pode fazer no futuro bem desde logo como já foi aqui dito se nós queremos contribuir para a segurança marítima no Golfo da Guiné uma das coisas principais é aumentar a presença marítima e portanto aumentar a presença marítima ele pode ser feito utilizando pelos exercícios felino a sua componente naval e realizá-los dentro daquilo que é a área do Golfo da Guiné ou nas costas de Angola ou em Cabo Verde ou em Santo Meio Príncipe e portanto ao estar a fazer este exercício está a contribuir indiretamente para a segurança marítima na região portanto há aqui um contributo válido e se nós quisermos ser um bocadinho mais ambiciosos podemos mesmo fazer um exercício militar naval dedicado para dedicado especificamente à segurança marítima e integrado naquilo que é a arquitetura de onde é dando presença à Cplp num contexto regional específico que está estipulado depois da questão do aconselhamento que foi aqui também referido concordo inteiramente a Cplp poderia efetivamente servir no seu Fórum das Marinhas para uma reflexão ainda mais aprofundada vocacionada para o Golfo da Guiné reforçar a cooperação com as organizações regionais que estão no terreno portanto a Cplp poderia fazer uma presença ou estar presente na discussão regional ao nível da segurança marítima não está todas as organizações as Nações Unidas a União Europeia a União Africana e as organizações regionais africanas estão preocupadas com esta região e têm uma reflexão estratégica sobre esta região naquilo que é a questão da segurança e a Cplp também poderia e deveria já começar a pensar nessa parceria e nessa estratégia que eu estava aqui a propor então estabelecer parcerias com as organizações como pedra central dessa possível participação dessa estratégia e para terminar não podia deixar de ressalentar o papel que o CAE da Cplp tem tido sobre a questão da reflexão marítima e obviamente nesta demanda de uma estratégia será posicionado e estará à frente naquilo que é a reflexão estratégica que pode ser feita sobre a questão da segurança do Golfo da Guiné e obviamente nos próximos tempos haver um maior enfoque nesta temática e portanto para terminar também obviamente que a questão das indústrias de defesa as indústrias de defesa navais a questão da tecnologia naval que nós temos o caso do Brasil e o caso de Portugal são dois exemplos que estão numa linha tecnológica mais avançada relativamente aos mais parceiros da Cplp e que poderiam realmente ser um atrativo para que haja uma maior contribuição naquilo que é a indústria de defesa e que possa contribuir localmente para que os países da região possam ter uma marinha mais competitiva mais incisiva e contributo para a segurança marítima no quadro do Golfo da Guiné esse é e foi sempre e sempre será um dos objetivos principais da Cplp muito obrigado muito obrigado professor Luiz Bernardino professora Camila para fechar esse tema que contributos pode dar a Cplp para a segurança marítima no Golfo da Guiné bem eu serei breve até porque eu concordo plenamente com as respostas dos meus colegas professora Bernardino e o general José Luiz hoje o grande desafio em termos de cooperação e defesa da Cplp está localizado no Golfo da Guiné quanto mais alto o grau de lícitos que estão ocorrendo na região maior se legitima a presença extra-regional é isso que tem ocorrido nos últimos 15, 20 anos e essa presença extra-regional é uma presença militar extra-regional cada vez mais efetiva e permanente vamos assim dizer então eu corroboro com todas as afirmações que os colegas trouxeram e eu só reitero que a própria cooperação como base da Cplp pode auxiliar nesse processo também e além dessa grande estratégia da Cplp para o Golfo da Guiné que o professor Bernardino falava que eu acho fundamental e que deve nascer por exemplo no CAI aprofundar a cooperação com esses estados do Golfo da Guiné especificamente na questão de recursos humanos não apenas a formação mas a especialização de recursos humanos militares e civis também que atuam nesses estados a troca de experiência entre as forças portuguesas brasileiras e dos estados africanos elas são uma das experiências mais importantes e propositivas que tem resultado concreto em ações tão pontuais como repensar a questão da segurança no Golfo da Guiné naturalmente a questão das marinhas locais e o reequipamento a capacitação dessas marinhas passa por essa questão da cooperação que eu entendo como fundamental premissa básica e que deve ser inclusive item dessa estratégia que o professor Bernardino falava o papel das adidâncias militares das missões navais que acabam sendo atos bilaterais entre os estados mas que podem ser integrados a grande ação a grande proposta da CPLP para tal a própria questão do compartilhamento de informações em rede que eu falava antes que é um dos grandes desafios nesse caso eu entendo que é um grande facilitador que ajudaria justamente a tentar minimizar essas questões e a cooperação em geral ela não apenas na área de defesa e segurança mas no grande aspecto que a cooperação tem que é prover o desenvolvimento desses estados do Golfo da Guiné justamente diminuindo o grau de estabilidade econômica que acaba tendo consequências nas instabilidades políticas econômicas e sociais e conflitos militares também então a cooperação ela é essa ferramenta que pode auxiliar efetivamente na diminuição dessas questões e notem a cooperação em gestão pública é talvez uma das ferramentas mais importantes nesse sentido e outro aspecto que eu concordo com os colegas é a CPLP como interlocutora de organizações regionais especialmente do lado africano então eu reitero que é importante retomar as opacas o Atlântico Sul ele ainda deve ser mantido como zona desmilitarizada isso é um fator importante político diplomático regional e a CPLP então começa a interlocutora e com essas organizações regionais africanas que estão mais efetivamente envolvidas nessa questão nesse grande desafio a CEDEAL a comissão do Golfo da Guiné e tendo Angola como grande ator do outro lado do Atlântico Sul no sentido de liderar essa estratégia da CPLP acho que fui breve mas é porque eu concordo efetivamente com os meus colegas muito obrigado muito obrigado professora Camila e encerramos aqui o ciclo dos três temas e agradeço a participação nós tivemos ideias força como cooperação uma característica bastante propositiva da CPLP no domínio da defesa no campo da cooperação outra ideia bastante citada foi a questão do multilateralismo e observando as comunicações e intervenções dos três oradores vemos que há bastante a explorar nessa questão seja pelas opacas e seja pela CPLP e há como disse o general uma grande oportunidade da questão do triângulo formado por Portugal Brasil e Angola nessa aglutinação tanto no norte do Atlântico como um do lado americano do Atlântico e também o lado angolano e é importante frisar essa questão da defesa coletiva notamos que realmente o Golfo da Guiné hoje é um ponto crucial e um grande teste para a cooperação e defesa da CPLP eu encerro agora a parte das três perguntas e passo a palavra ao professor Salim muito obrigado comandante foi uma excelente uma excelente sessão com ilustres panelistas a sua moderação foi excelente quero agradecer a toda a todos a vossa participação e disponibilidade ao comandante Evandro ao general José Egino à professora Camila ao professor Luís Bernardino e em especial também quero agradecer a todos os participantes que tiveram durante estes 90 minutos a assistir aqui esta sessão iremos organizar mais nesta vertente aliás a próxima está marcada para 27 de março sobre a expansão do terrorismo em África e depois também certamente como aqui foi falado muito teremos uma em abril sobre a segurança marítima muito obrigado a todos e voltaremos em breve obrigado 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 Obrigado.